Música Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais um WESB Rural, que deixa você por dentro de tudo o que acontece no campo produtivo de Vitória da Conquista e região. No programa de hoje, você vai conferir uma matéria especial sobre a prática do rodeio, saber tudo sobre os cavalos pampas e muito mais. Antes, fique com o Dicas de Hoje, que vai te ensinar a fazer a secagem do café. Música O café é um dos produtos agrícolas que agricultores têm a certeza de vender por um melhor preço, se for de boa qualidade. Quando a secagem é feita pelos métodos naturais, o custo da mão de obra é pequena e a qualidade do café se mantém. Agora, o WESB Rural vai te dar algumas dicas de como fazer a secagem do café. Confira! Espalhe o café em camadas de 3 a 5 centímetros. Não misture lotes de café com mais de dois dias de diferença. Rode o café no mínimo 10 vezes ao dia, de acordo com a posição do sol. Nos dois primeiros dias, o café permanecerá espalhado à noite, a partir do terceiro dia, em leire o café de 20 a 30 centímetros. A partir do quinto dia, com 25 a 30% de umidade, faça montes e cubra os colos na plástica ainda quente. Quando atingir 11 a 12% de umidade, o café deve ser recolhido para a tulha. Música A matéria que você vai conferir agora tem o objetivo de esclarecer algumas dúvidas sobre o rodeio. Essa modalidade esportiva gera polêmica e divide opiniões, provocando um embate entre as instituições defensoras dos animais e os organizadores dos rodeios. Música O rodeio é uma prática recreativa que consiste em permanecer por até 8 segundos sobre um animal, usualmente um cavalo ou um boi. O rodeio surge no século XVII como herança da cultura espanhola e ganhou ampla citação em países como Estados Unidos, México, Canadá, Austrália e aqui no Brasil. No entanto, essa modalidade esportiva é polêmica e divide opiniões. Entidades defensoras dos direitos dos animais alegam que o rodeio maltrata os bichos e fere sua dignidade. É o caso da Sociedade de Amparo de Libertação da Vida, a SALV, a associação que atua há mais de 8 anos em Vitória da Conquista. O grupo deu sua voz a outras pessoas que também pensam a mesma coisa, né? Porque o rodeio, como não é nada cultural, né? É de fora, as pessoas vão para o parque, né? Ou pelo parque ou pelos shows e dificilmente pelo rodeio. Até porque, né? Não faz parte da nossa cultura, né? Não tem tradição nenhuma aqui. E assim, mas na verdade o que acabou acontecendo é que a gente viu que, pelo menos nos últimos dias, acabou que o rodeio acabou atraindo uma população muito grande, né? Por que o rodeio é tão prejudicial para os animais, né? Para quem não conhece e não tem essa ideia. O rodeio, além de ser um retrocesso moral, né? A gente pode resumir da seguinte forma. Para se sentir a emoção do rodeio, é simplesmente pegar um cinto ou alguma tira de couro, alguma matriz resistente e apertar ao máximo a sua genitália, seu abdômen ou sua virilha. E justamente por isso que o animal pula. Ele não pula só porque tem alguém em cima dele. Ele pula para tentar se livrar da dor, do incômodo que é o sede, né? Que é o que pressiona toda essa região. Durante a Expo Conquista 2014, a Salve promoveu um protesto contra os rodeios realizados durante o evento. Paulo Miranda, dono da companhia de rodeio que se apresentou na exposição, falou sobre o protesto e a polêmica envolvendo o esporte. Isso aí a gente vê muito a nível Brasil. Eu acho o seguinte, como o rodeio vem desenvolvendo muito de alguns anos para cá, eu acho que ainda está faltando um pouco mais de informação, sabe? Eu, como trabalho no dia a dia com isso, eu vejo o cuidado que a gente tem, os animais, os bons tratos. Mas às vezes as pessoas que não vêm, não estão ali no dia a dia, então elas realmente têm essa impressão de longe que realmente há um maus tratos. Mas é como eu disse, a gente tem um xodó danado com os animais. Eles, assim, se estiverem sentindo dor, se eles estiverem machucados, eles não vão chegar aqui e não vão desempenhar o bom trabalho. Então o nosso intuito é que eles estejam cada dia mais saudáveis para eles virem aqui e fazer aquilo que eles fazem, que eles querem derrubar o peão. Então é o desafio deles. Então eu acho que é um pouquinho de falta de informação. Pode até ser que em rodeios menores, no interior, onde aquelas empresas que talvez não estão tão corretas perante a lei, talvez elas não conseguem realmente fazer isso. Pode ser que aconteçam os maus tratos. Mas em rodeios profissionais, eu acho que principalmente em cidades mais desenvolvidas, não existe esse maltrato. Então eu acho que o pessoal tem que vir para ver, sabe? O animal, ele pula por ser a índole dele. Aquelas peças que fazem parte, espora, o sedem, não maltrata. Porque o animal, quando sente dor, ele não vai pular. É igual o ser humano. Quando está acamado, ele vai para o hospital, ele fica quietinho, fica moado. O animal é a mesma coisa. O médico veterinário Roberto Araújo admite que existem riscos para a saúde do animal. Mas também ressalta que a prática do rodeio, quando feita dentro da lei, tende a minimizar os danos e procura manter a qualidade de vida dos bichos. Bom, se a gente for pensando pelo lado de trauma, aquele animal pode vir a sofrer o trauma em função dos pulos que eles dão e uma queda. Isso pode acontecer tanto para o peão, vamos dizer assim, que é o profissional de rodeio, como para esses animais. Então esse risco, ele realmente, ele acontece. E existe a possibilidade também de traumatismo dentro do brete. Isso porque vai ser passado uma corda americana em volta da barriga desse animal. Vai dar uma certa pressão e é isso que faz o boi pular, porque é aquele incômodo sofrendo uma pressão na cavidade abdominal e ele vai tentar tirar. Então, quanto mais ele pular, mais vai folgando e ele vai sair em algum momento. Paulo Miranda também falou sobre o uso do SEDEM. Sinta que é amarrado na altura da virilha do animal com o intuito de estimulá-lo, assim como sobre o estresse causado pelo barulho e a agitação do rodeio. É, na verdade não é bem assim. Hoje nós temos uma lei federal, na verdade são duas leis federais que regulamentam o esporte como rodeio. E nessas próprias leis falam como deve ser o SEDEM, que é uma corda de lã natural. Então é assim que é feito nos nossos rodeios. E com relação à espora também a lei regulamenta, fala que ela não pode ser pontiaguda, ela tem que ter, ela é mais grossa e ela é arredondada. Então isso são regras a nível nacional que a gente cumpre aqui também na companhia Paulo Miranda e no rodeio de conquista. Então a gente está sempre seguindo essas normas por causa dos bons tratos dos animais. O rodeio em si, ainda que seja feito dentro das normas, pode causar prejuízos aos animais. Por isso, o doutor Roberto Araújo explica a importância de os animais receberem treinamento adequado. Então, na verdade, esses animais são treinados para ter aquele tipo de atividade, aquele tipo de procedimento. Então, em relação ao trauma da corda em si, pela profissionalização que nós temos hoje no rodeio, eu vou dizer assim, é quase que zero. Então, na verdade, o trauma maior seria as quedas, tanto para um, para o competidor, como para o boi. E, além do mais, nós temos problemas de estresse, que não deixa desse fator vir a interferir na saúde do animal. Isso porque tem uma abertura com muito foguete, muito zoado, som elevadíssimo, que para a gente seria normal, para ele não. Aquilo está fugindo completamente da sua rotina. Mas, na verdade, em relação ao rodeio em si, eles melhoraram muito, porque hoje a gente não tem um animal que sai diretamente da fazenda para participar de um evento desse. Ele tem um animal que está sendo condicionado, ele está sendo treinado, ou seja, nós temos hoje academia para todos, na verdade. Onde nós vamos ter um treinador especial para cada animal. Vai depender da índole do animal, do potencial de pulos. Então, esses animais são treinados e trabalhados para isso. Agora, como todo esporte, todo esporte tem riscos. Aí, no caso do rodeio, nós temos riscos de morte para quem está montando. Porque, na verdade, você está montando numa máquina que pesa 900 a 1.000 quilos. Se você cair, ele pisar, se a gente pegar a força desse animal mais o peso, é mais de 1.500 quilos em cima de um ser humano. Então, os acidentes, eles acontecem. Agora, em relação a essa corda, hoje eu vejo isso como apenas um artifício para que o animal pule, porque ele já está tão condicionado que se botar ali dentro, ele pula. A Lei nº 10.519, do ano de 2002, regulamenta a prática do rodeio. Entre as disposições, a lei exige que o animal esteja com a saúde em dia, que o local de realização das provas tenha a infraestrutura adequada, que o material utilizado, a exemplo do seden e da espora, não machuque o animal. Mesmo assim, ainda existem companhias que atuam clandestinamente e que desobedecem essas normas, maltratando os animais. O fato é que o rodeio divide opiniões e cabe a cada um julgar como lhe convém e que, acima de tudo, deve haver respeito aos animais e profissionais envolvidos no processo. O ESB Rural vai para um breve intervalo e, no próximo bloco, você confere uma matéria sobre os cavalos pampas. Não saia daí, nós voltamos já. O ESB Rural vai para um lugar.